Música Vice-Ministro do Assunto Parlamentares, Lamenta, Ministério Saúde, Nebebando, Jornalista Sira, Ato Acesso à Informação, Roto, Iria, Hospital Nacional. Vice-Ministro do Assunto Parlamentares, Adérito Hugo, Hanessan Portavoz, Governo Quintane, Lamenta, Rota Ação, Ministra Saúde, Elia do Direito Amaral, Nebebando, Jornalista Sira, Ato Acesso à Informação, Roto, Iria, Hospital Nacional. Tuirogo, Ação, Nec, Contraona Lei Constituição Rtl, Artigo 8, Nulu. Quando a liberdade, baixa pressão, no informação, liu-liu, Iria, Alinha 1, 2, Nemos, Iria, Artigo 8, Nura, Singida. Quando a liberdade, imprensa, no meio, komunikação social. Inclui jornalista, nos laberade, Bando Sira, Também, de Consciência, Mata, Tk. Estado, garante, liberdade da imprensa. Semão que informação falsa, né, Biola. Dereito, publicidade, atenei informação, Lola. Ternamente, Ministro Saúde, famosa Lola, Silfulangir, Jogar, Nambandum, Hospital Nasional, Girobal, Daria, Bale, Bolo. Informação, Média, Nela Bale. O que é isso? Eu sou de nós também me deu a cobertura nos espaços de que as seguras sós sentados para os colegas sobre o desenvolvimento do mundo. Nós não temos que fazer bandos médicos até o sexto. A ver? Os jornalistas Galinas disseram que eu não faço, eu não tenho oportunidade de gratis nós. Eu não tenho a cobertura ou eu não tenho dúvida com as presidências ou comunicar com as presidências. Só que nós agradecemos para o que nós também abençamos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? informação um e-mail credível no 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 Agora, o problema da minha informação é que eu acredito também, que é a informação em Fox. Então, os dados e a instituição, e agora o governo, a me criou uma bolivinha media oficial. A media oficial, ele se investiga. Quando são, mantém, bem, para os dados, que se forneçam os dados. Depois de todos os dados, se forneçam os dados, que se forneçam os dados, que se forneçam a comunidade, que se forneçam os dados. Antes, a ministra da Saúde, ele, do Jiris Amral, a saí carta circular, o de bando, o cargo, o Cefiasira e o Ministério do Saúde. Essa foi a informação nos dados dos jornalistas da Saúde. Agostinho da Costa, Romulo Neves, Ziamen.